Só ficou-se com a igreja militante. E a igreja militante, ela vive no mundo material. E esse mundo material é imanente. Logo, só ficou com esse tipo de igreja. Essa igreja, ela não traz dogma. Ela não traz virtudes, ela não traz o evangelho, ela não traz mais nada. Ela traz o quê? A pastoral. Ela é uma igreja em saída. Ela é uma igreja em busca do pobre, em busca do oprimido, em busca daquele que não chegou ao evangelho. Mas para levar o evangelho, de forma de rima, para integrar ele na igreja, na sua cultura, sem evangelizá-lo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria! Hoje eu quero trazer a resenha deste livro aqui. A Nova Igreja de Karl Rahner, de Stefano Fontana. Então, esse é um livro bem fininho, ó, bem curto, que já está na nossa livraria aqui. Se você ainda não comprou, compre esse livro, que é muito importante para entender os problemas da igreja atualmente. E como ela se originou. Esse livro aqui traz, não só os problemas, né, mas a origem dos problemas. E é bem interessante, eu gostei bastante dessa obra. Então, nesse livro, ele traz a seguinte premissa. Em determinado momento, a igreja trocou a doutrina pela pastoral. Isso não foi apenas o Conselho Vaticano II. Isso já existia antes. Tanto é que o Karl Rahner, que é o teólogo, né, dessa nova igreja, ele existia antes do Conselho Vaticano II. Então, o Vaticano II vai ser o ápice desse problema. Então, o que acontece? Ele coloca dois autores, dois filósofos, que influenciaram o Karl Rahner de maneira substancial. Como o Kant, por exemplo. Qual é o problema do Kant? O Kant, ele vai trazer algo chamado fenomenologia. E a fenomenologia é quando você olha para o ente e ele não tem uma função em si. Eu vou atribuir função ao ser. Ou seja, há um fenômeno ali, inerente. Logo, nessas conclusões de que o ser não tem razão para existir, ou o ser não tem finalidade em si a não ser atribuída, nós se concluí a partir de Kant que há uma separação entre o que eu vejo e o que eu penso sobre o ser. Não há em Kant apenas, mas em Descartes, em que há separação entre o res cogitans e o res extensa. Essas duas coisas, o ser pensante e o ser extenso, ou seja, o mundo interno e o mundo externo, estão separados. E eu não sei exatamente o que eu estou vendo. Eu só estou vendo o fenômeno. Só estou vendo ao que eu atribuo a coisa. Logo, consequentemente, não há uma razão natural. Consequentemente, não há lei moral. E também não há como ter uma prova racional de Deus. A gente chega nessa conclusão em Kant, que não tem como provar racionalmente Deus. É óbvio que isso está errado, mas é através das raízes kantianas que nós temos esse problema. E também, consequentemente, não há razão. Óbvio. Não há razão na fé. Ou seja, não há fé com razão e não há razão com a fé. A razão está separada da fé. A fé se tornou apenas sentimentos. Então, a fé é algo interno, do res cogitans. E eu não percebo a fé de forma substancial. Ela não é uma submissão do intelecto a uma verdade revelada. A fé é realmente somente um sentimento, um afeto. Já a razão, ela é concebível. Apesar de Kant crer, não necessariamente o Kant, mas a razão apenas com uma construção ainda. Não que ele não acredite que ela não existe, mas é apenas uma construção. A razão é apenas um instrumento, uma construção. Ela não consegue perceber o objeto total. Ela apenas observa o fenômeno. Outro autor, outro filósofo importante para a gente entender, além de pensamento de Karl Rahner, é o Hegel. O Hegel, ele fala sobre o imanentismo. Ou seja, sobre a história. Deus não vem ser revelado através das escrituras, através da sua igreja, através da tradição, do magistério e da escritura. Não. Deus não se revela nessa igreja. Deus se revela na história. Ou seja, tudo para Hegel é a idade do pai, a idade do filho e a idade do espírito. E que tudo é revelado através da história. Por isso que nós temos, por exemplo, a teologia da libertação, que vai olhar no viés marxista, em que se encontra Hegel, essa visão de que Deus se revela na história e esse agente revelador é o pobre. A pobreza. O proletário. Aquele que sofre. Ou seja, o agente para quem a teologia da libertação observa, onde Deus está se revelando é no pobre. Porque o pobre, o operário, é o agente da história. Por assim dizer. Então, por isso que esses dois pensadores, por assim dizer, eu não gosto muito dos dois, mas tudo bem, é o que influenciou o Karl Rahner. E Hegel, claro, materialista, imanentista, não tem nada de transcendental ali no que ele escreve. Consequentemente, a igreja a partir de Hegel vai ser uma igreja materialista. Onde tudo que existe se conduz apenas no mundo material. Não existe nada sobrenatural. Não existe doutrina. Não existe busca sacramental dos sacramentos. Não existe busca pelas virtudes. Porque na cabeça deles, as virtudes são apenas afetações burguesas. Ou seja, é apenas um lustre burgueso. Não é um caminho de perfeição como nós tínhamos na mística antes. Não. É apenas um enfeite. Então, consequentemente, em Karl Rahner, você vai ter uma verdade da razão e uma verdade da fé. Então, muitas coisas, como por exemplo, Deus, nós podemos explicar pela via fideística, das dados da revelação, e podemos explicar por via racionalista. Como Santo Tomás já fez nas cinco vezes de Santo Tomás, que são vias racionais. Mas, nesse pensamento de Karl Rahner, não tem como tu explicar Deus por via racional. Consequentemente, abre um caminho para o ateísmo. Por quê? Porque Deus pode ser explicado, comprovado tanto racionalmente, quanto de forma fideística. Logo, como que a igreja é a partir de Karl Rahner? A igreja trazia uma verdade, trazia não, traz uma verdade revelada, através da escritura, da tradição e do seu magistério. Em Karl Rahner, a igreja não vem mais oprimir o mundo, como ele mesmo diz. A igreja vem servir o mundo. Ela é parte desse mundo, porque, do pensamento de Hegel, a igreja está num mundo imanente. Cortou-se a igreja padecente, cortou-se a igreja triunfante, só ficou-se com a igreja militante. E a igreja militante, ela vive num mundo material, e esse mundo material é imanente. Logo, só ficou com esse tipo de igreja. Essa igreja, ela não traz dogma, ela não traz virtudes, ela não traz o evangelho, ela não traz mais nada. Ela traz o quê? A pastoral. Ela é uma igreja em saída, ela é uma igreja em busca do pobre, em busca do oprimido, em busca daquele que não chegou ao evangelho. Mas para levar o evangelho? De forma de rima, para integrar ele na igreja, na sua cultura, sem evangelizá-lo. Isso explica, por exemplo, essa desgraça que nós temos, nós tivemos, chamado sínodo da Amazônia. Onde os índios não são catequizados, os índios não são batizados, eles não se desenraizam do seu misticismo pagão, não é entregue nosso Senhor Jesus Cristo para eles, mas sim é um sincretismo religioso. Quando tem, porque no sínodo da Amazônia não houve nem sincretismo religioso. Houve o quê? Houve simplesmente uma adequação do paganismo para dentro da igreja. Só isso. Não houve uma conversão. Isso muito vem da igreja de Calhann, desse pensamento de que não se pode evangelizar os povos indígenas porque eles têm um próprio pensamento de Deus, uma própria forma de ver Deus e que se levar o Deus do evangelho é uma forma de opressão aos povos indígenas. Pelo contrário, a opressão é o que eles vivem hoje, sem nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, para vocês entenderem, existia uma separação entre o elemento sagrado e o elemento profano. Então, a igreja é o elemento sagrado que acaba indo para o ambiente profano. É normal isso acontecer, porque quando você se converte, acontece que muitas coisas da sua vida você vai mudar. Então, quer dizer que a igreja, que está lá separada no ambiente sagrado, ela acaba indo para o seu ambiente profano. No entanto, não há uma confusão, não há uma mistura. Há simplesmente uma invasão do sagrado no profano. Invasão, é esse o termo. Com o Karl Rahner não há invasão, há uma mistura, há uma confusão. Por isso que hoje você vai ver leigos no altar fazendo as suas coisas mais mirabolantes possíveis. Por quê? Porque é uma confusão. O padre quer ser leigo e o leigo quer fazer a vez do padre. Por quê? Porque é essa a visão da igreja do Karl Rahner. O leigo, ele não... Veja, há confusão do que o concílio fala depois. Porque quando ele fala a santidade, fala sobre a santidade, a vocação universal para a santidade. Mas, essa confusão desse termo, a vocação universal da santidade, faz com que as pessoas vão para dentro da igreja e façam as vezes do padre. Por exemplo, como eu já vi em alguns ministérios, em algumas pastorais e etc. E o padre, em vez de assumir a sua autoridade eclesial, ele não toma. Ele faz apenas uma voz pastoral. Ele é apenas uma voz... Ele é apenas um administrador de paróquias. E essa ideia de administrador de paróquias vem de Karl Rahner. É aqui, é aqui neste livro que você vai entender o porquê que os padres não confessam mais, não rezam mais santa missa, não fazem quase mais nada do que a essência do padre e se tornam um administrador de paróquia. E por isso que tem pastorais e ministérios e o leigo entra dentro do altar e faz dança e entra o tijolinho na igreja. Alguns vão entender que poucos vão saber do que eu estou dizendo. Ou dançarinas entrando na procissão de entrada. Por quê? É claro, a gente sabe, teve o Conselho Vaticano II, foi isso. Mas para chegar no Conselho Vaticano II, você tem que ter uma cabeça. E foi o Karl Rahner. Karl Rahner há uma certa racionalização da igreja. Uma desmistificação do catolicismo. Por isso que a Teologia da Libertação não vai trazer a devoção, não vai trazer mais o Santo Rosário, não vai trazer a comunhão sacramental, não vai trazer mais a confissão, mas vai o quê? Vai trazer a busca pelo pobre. Vai trazer o quê? O acolhimento do pobre na igreja, da viúva, daquele que está em segundo casamento, daquele que está pecando, que não quer deixar o pecado. Mas tem que acolher. Nós vamos acolher todo mundo. Por quê? Porque as devoções são coisas místicas. E tudo que é místico foi eliminado para Karl Rahner. Porque isso é coisa de uma igreja decadente. Então a igreja em Karl Rahner foi racionalizada. E essa via foi a Teologia da Libertação. A filha do Karl Rahner é a Teologia da Libertação. Eu vou fazer outro vídeo aqui sobre um livro sobre a Teologia da Libertação. É claro, o Bernardo Kist, era um youtuber católico, sabe muito mais sobre esse tema. Mas Karl Rahner vai dar origem à Teologia da Libertação. Não ele em si, mas ele é um dos teólogos cabeça, porque ele racionaliza o catolicismo. Consequentemente, essa separação entre fé e razão é o que a gente chama de origem do antitomismo. O tomismo é a junção de fé e razão. Você tem algumas questões que são uma tensão e a fé e a razão se juntam para descobrir uma verdade. Já, ou solidificar aquela verdade, já com Karl Rahner não. Você tem a verdade dogmática, objetiva, e a verdade interpretada. E o que isso influencia na concepção do dogma? O dogma, antes de Karl Rahner, era algo que é uma descoberta do que já se crê. Então, por exemplo, nós temos o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Já era algo que se cria, certo? Não foi uma evolução da revelação. Em Karl Rahner, não. Ele vai interpretar o dogma como uma evolução da revelação, completamente ao contrário do que a igreja fala, completamente ao contrário do que a escritura fala. Então, a revelação, ela fechou com o último apóstolo, com São João. No entanto, Karl Rahner acredita que a revelação continua, e ela vai continuar ainda mais tarde em outro lugar, que é no pobre. Então, essa igreja, essa igreja, Deus, não se manifesta apenas na igreja. Entende? Deus não se manifesta apenas nos seus santos, para Karl Rahner. Deus se manifesta no mundo. Deus se manifesta no pobre. Deus se manifesta no pecador, no miserável, etc. Deus não se manifesta para aquele que tem um grau místico elevado. Não, pelo contrário. Isso aí, isso é história. A história dos santos é apenas histórias contadas. São contos de fada. Não são a realidade. Deus, no pensamento de Karl Rahner, que veio de Hegel, lembro que eu falei no início do vídeo, vem na história. Ou seja, a história está em toda a humanidade. Está em todas as pessoas. Então, Deus se manifesta em todas as pessoas. Por isso que nós vamos ter, mais tarde, um movimento de neopentecostalismo, dos carismas, daquele sentimentalismo. Por quê? Porque a igreja estava racionalizada demais. Como se separou fé e razão, ficou com uma razão muito voltada para o historicismo hegeliano, nós vamos ter agora uma fé afetada sentimentalista kantiana. E nisso, nós vamos ter algo que é chamado de renovação carismática católica. Eu não quero entrar no conflito aqui, mas ela nasce desse sentimento, dessa falta de mística que acontece pós-concílio Vaticano II. Por isso que você vê, por exemplo, hoje, muitos grupos da RCC, por exemplo, em conflito com a teologia da libertação. Então, as duas vias, duas vias, ao meu ver, erradas em conflito. E hoje, por exemplo, como tem muitos leigos, muitas pastorais, uma igreja em saída, por exemplo, eu vou pegar aqui algumas notas aqui que eu fiz do próprio livro, do livro aqui, do Stefano Fontana, que é interessante assim, um aspecto significativo do novo pastoralismo, é o de abrir a igreja a todos e com todos colaborar. Outro, apenas quando não se parte da doutrina, pode se estabelecer um diálogo com os outros. Mas é exatamente isso, exatamente, eu até fiquei nervoso aqui, porque você percebe isso, você percebe isso quando você vê o padre que não fala mais da doutrina, o padre que não fala mais do que é pecado, o padre que não fala mais de como é viver a santidade, que ele também não sabe. Por quê? Porque ele tem essa ideia de que nós devemos acolher todos. Isso é verdade, nós temos que acolher todos, mas nós devemos acolher a pessoa que está ferida como no hospital para curá-la e não para manter ferida. Entendeu? É assim que nós temos, é a ideia da igreja, trazer o pecador para dentro da igreja para tirar-lhe o pecado, para dar uma vida de santidade para ele, para mostrar nosso Senhor Jesus Cristo. só que com isso, com o Karl Rahner e depois o Conselho Vaticano II, você vai ter o contrário, essa igreja em saída, mas sem dogma, sem doutrina, sem evangelho, simplesmente pela pastoral e pela espiritualidade afetada. Claro, a espiritualidade afetada, sentimentalista, ela não é o que está descrito nesse livro. É a minha opinião. Por quê? Por que é a minha opinião? Porque eu percebi que nesse livro, o Karl Rahner, ele vai trazer uma igreja racionalista, ou seja, a gente combina na teologia da libertação. Acaba que a mística tem a ver um pouco com os sentimentos, uns sentimentos não afetados, não desordenados, sentimentos ordenados. E é claro que depois vai nascer a RCC pela essa falta. Mas a RCC, às vezes, tem falta de doutrina, falta de dogma, falta de evangelho, tem muita espiritualidade, pouca doutrina, ou seja, uma espiritualidade afetada. Vem por causa desse problema. E uma coisa que eu queria também colocar aqui, é que a hierarquia da igreja, a partir do Conselho Vaticano II, a hierarquia, ou a monarquia dentro da igreja, ela foi diluída. E nasceu algo chamado democracia dentro da igreja. Ou colégio episcopal, se não estou enganado. E isso também reflete na sua paróquia. Porque o padre, apesar de fazer parte da hierarquia da igreja, ele vai escutar a comunidade dos leigos. Ele vai escutar aquela votação, aquela democracia maravilhosa que existe dentro da pastoral e do ministério. Por quê? Porque é essa visão nova da democracia dentro da igreja. A democracia, minha gente, é uma desgraça. Os leigos, eles estão muito mais próximos. Temos muitas pastorais, muitos ministérios, e que a essência desse livro aqui, não há mais doutrina a pastoral, não há mais revelação a uma igreja em saída. Entende? É uma mudança substancial no que é a igreja. Ou seja, visualmente, é a mesma igreja, mas substancialmente não. Ela se altera. Por quê? Porque não há mais, não há uma solificação da verdade. A verdade, ela derreteu. Se liquefez. Ou seja, ela está espalhada no mundo. A verdade está espalhada nos povos indígenas, nos povos afrodescendentes, nos povos asiáticos, em todos os povos. Ela está espalhada. E que a igreja deve ser essa reunião desses povos sem trazer nenhuma verdade, sem trazer nenhuma revelação. Isso, meus amigos, é a dissolução da igreja como nós a conhecemos. Porque a igreja, ela vem trazer a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E não juntar-se a outras, a mentira. Não faz sentido. Ela vem invadir o ambiente profano e sacralizá-lo. E não misturar-se com ele. Então, eu gostaria de deixar esse review. Eu gostei bastante desse livro porque ele deixa coisas muito claras. Deixa coisas muito claras que, assim, visualmente, algumas pessoas, se você começar a raciocinar, você já sabe da crise da igreja. Isso é patente. Mas, aqui traz algumas premissas muito interessantes. Ele é um livro bem fininho, bem curtinho, mas que traz muito conteúdo. Aqui, por exemplo, tem uma parte chamada conciliarismo, ecumenismo e diálogo interreligioso. Quem não sabe que a gente tem diálogo interreligioso, ecumenismo, etc., com outras religiões? Karl Rahner? Está aqui? Está descrito aqui o que é? Olha aqui, tem uma frase que é interessante. Nisso convergem muitos aspectos de derivação rareriniana, que é Karl Rahner. O caráter histórico e não metafísico, Hegel, lembra? Da revelação, a utopia como impulso para o futuro, a praxe como fonte de verdade, a centralidade da pastoral em relação à doutrina. Então, não precisa explicar muitas coisas que eu já falei agora, foi só repetir, mas é a troca da doutrina pela pastoral. Muito obrigado, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para quem gostou. O vídeo ficou um pouco grande, deve ter corte. Pronto, consigo mesmo. Mas espero que vocês gostem. Eu gostei bastante desse livro aqui. Está na nossa livraria, compre aqui, é bem importante para a tua formação intelectual. Muito obrigado. Salve, Maria.